Eu estava com 17 anos de idade, foi o ano da pandemia, eu estava terminando o ensino médio, as aulas começaram a ser online, tudo começou a ficar muito difícil, então minha mãe teve a ideia de que talvez eu pudesse começar a trabalhar, até para eu ter minhas coisinhas também, e eu achei legal a ideia. Ela conseguiu arrumar um emprego de babá para mim, era perto de casa, dava para eu ir andando, e o bebê tinha 4 meses, eu ia ganhar bem pouco, mas já era o suficiente para eu ir juntando meu dinheirinho, comprar as minhas coisas, e era pandemia, não tinha tanta opção assim. Eu comecei a trabalhar lá, era um casal, um homem, uma mulher e um bebê. Como eu disse, o bebê era muito pequeno, era 4 meses, e a mulher, ela me ensinou de tudo, ela foi muito legal comigo, ela me ensinou do jeito que ela gostava, que criasse, que falasse, que educasse, que fizesse, que limpasse, e eu sempre seguia a risca tudo o que ela fizesse. Sendo assim, a gente foi criando um nível de conexão muito legal. O marido dela também era um cara gente fina, pelo menos sempre me tratou muito bem. O tempo foi passando, e sempre foi assim, eu ficava a parte da manhã, eu, o bebê e a moça que arrumava a casa, e na parte da tarde ficava só eu e o bebê. A mãe do bebê saía cedo, e às vezes voltava à noite, e eu ficava até de noite esperando ela voltar, porque eu ficava esperando até ela chegar, eu ficava lá até ela chegar. E muitas das vezes ela chegava muito tarde, mas ela sempre recompensou o meu tempo, sempre foi muito legal comigo. Aí o bebê fez um ano de idade. Quando o bebê dela fez um ano de idade, algumas coisas começaram a mudar, principalmente a forma com qual o marido dela falava comigo. Tem um dia que ele chegou à tarde, geralmente ele ficava até mais tarde mesmo no trabalho, ele chegou, e como eu disse, a parte da tarde eu ficava sozinha com o bebê. Ele começou a me fazer umas perguntas do tipo, você tem namorado? E eu disse que sim, super estranha essa conversa. Então ele me perguntou se ele era o meu primeiro. Achei estranho aquela conversa, aquela pergunta, daquele jeito, meu primeiro, meu primeiro o quê? Eu, pra ser sincera, fiz de desentendida e saí. E fui pro quarto, fui pegar o bebê e fui dar atenção pro bebê. Até porque eu tava muito desagradável estar ali na presença dele. Fingi que não tava ouvindo e fiquei ali. Depois disso, ele, no outro dia, quando eu fui, ele me pediu o número do meu telefone. E eu falei pra ele que não, que eu não ia dar o número do meu telefone, que se ele quisesse alguma coisa, pois que ele falasse que a mulher dele, que a mulher dele passava pra mim. Beleza. Isso aí já me deixou um pouco preocupada. Eu já não tava gostando do que tava acontecendo. Até que, um outro dia, passou uns dias, na verdade, ele virou e falou assim, arruma o bebê que a gente vai sair, você vai comigo, eu vou pagar umas contas, eu quero que você vai comigo. E assim eu fiz. Eu arrumei o bebê, me arrumei, entrei no carro. E dentro do carro, ele, de novo, começou a fazer algumas perguntas, sabe? Começou a falar se meu namorado não era ciumenta, porque eu era muito bonita, que provavelmente ele deveria ter ciúmes de mim. E eu falei pra ele que sim, que meu namorado era muito ciumento, sim. E naquele momento eu fiquei tão indignada com ele, e querendo ou não, ele já tava, né, me fazendo perguntas desnecessárias, pediu o meu número do meu telefone, que eu acabei contando pro meu namorado o que aconteceu. Falei pra ele, cara, ele é muito desnecessário, tal. E contei aquilo, e meu namorado achou um absurdo. Na mesma hora ele falou, pede demissão, me sai desse trabalho hoje. Deus me livre de ficar nesse lugar. Só que eu era muito apegada ao bebê. Eu era muito, eu vivia com aquela criança, aquela criança era a minha vida, se tornou a minha rotina, tava mais de um ano com ela. Eu queria estar ali. Então, eu combinei com o meu namorado que eu ia continuar no serviço, mas, se caso o meu patrão, né, o pai do bebê, continuasse ou viesse a falar algo pra mim novamente, aí sim eu pediria demissão. Eu contei pra minha mãe, que ficou indignada com a situação. Todo mundo tava indignada, né? Beleza, passou os dias, ele não falou nada, até que chegou o dia do meu aniversário. O dia que chegou o meu aniversário, eu fiquei passada. Porque foi assim, eu cheguei no trabalho e a mãe do bebê tinha comprado um presente pra mim. E eu super amei, recebi, agradeci, como ela era legal comigo. Ela sempre foi muito legal comigo, sabe? Eu também sempre fui muito legal com ela. Quando deu a parte da tarde que o marido dela voltou do serviço, ele começou a me perseguir. Se eu ia na cozinha, na sala, no quarto, em qualquer lugar, ele ficava indo atrás de mim. Sabe? Falando assim, eu posso te dar um presente? Se eu te der um presente, você vai gostar? Você vai aceitar meu presente? Eu falava pra ele que não, para, que eu não quero. E ele ficava tipo, mas não conta pra ninguém sobre isso. Mas eu vou te dar um presente. Você vai amar o meu presente. Será que você vai gostar do que eu vou te dar? E eu, nossa, eu ficava com tanto medo dele, pra ser sincera, que eu grudei no bebê e eu ficava o tempo inteiro com o bebezinho. Eu inventava brincadeiras, eu ficava o tempo inteiro pra cima e pra baixo, até que teve um momento que eu troquei a roupinha nele, pus ele no carrinho e fui na praça do bairro pra brincar. Só que chegando lá, começou a atrovejar, já tava frio, eu tive que voltar pra casa. Quando eu voltei pra casa, lá vem o pai da criança de novo. Ai, que bom que você voltou, porque eu vou te dar seu presente, vou te dar seu presente. E eu, o tempo inteiro, fazendo com que a criança não dormisse, mantendo ela acordada, porque eu não queria ficar sozinha com ele, sabe? Tipo, eu queria estar ali dedicando minha atenção à criança, pra ele não sentir que ele tem algum tipo de proximidade comigo, porque eu tava muito constrangida. E foi quando ele colocou uma caixa em cima da mesa, entendeu? E ele saiu. E sabe o que que eu fiz? Nada. Eu nem abri a caixa, fiquei com a criança esperando a mãe chegar. Fiquei esperando, esperando, até ela chegar de serviço. Quando ela chegou de serviço, eu já tava assim, pálida, tava preocupada, querendo ou não, eu... Meu coração tava acelerado, a situação não tava legal. E aí, naquele momento, eu peguei e contei tudo pra ela. Falei, olha, a senhora sabe que eu trabalho aqui há muito tempo, eu tô muito desconfortável, ele me fez essa e essa pergunta, ele ficou o tempo inteiro em cima de mim, eu tô com medo dele. Ficou o tempo inteiro, não deixei a criança dormir pra criança não dar, e ele me deu esse presente. E aí, quando a gente abriu, a gente viu que era um anel. E eu falei, naquele momento, eu falei que ele tinha pedido pra eu não contar, mas que aquilo tava me incomodando, porque eu não quero fazer parte disso e pedir demissão. E aí, naquele momento que eu pedi demissão, falei tudo, falei, não, eu me demito, eu não quero mais trabalhar aqui. Ela, óbvio, ela acreditou em mim, ela disse pra mim que não via sentido nenhum de eu estar inventando nada disso, que ela sempre confiou muito em mim, e eu fui embora pra casa. Ela até tentou me recuperar, ligava, pedindo pra eu voltar, falava que a bebê sentia muita falta, que eu era a única de confiança, sabe? Eu não sei qual foi o desenrolar da carruagem lá dentro da vida deles, o que que aconteceu. Mas eu fiquei muito feliz que tanto os meus pais quanto o meu namorado me apoiaram dentro dessa história, que a mãe da criança acreditou em mim. E por mais que eu sofri muito com a distância do bebê, eu chorei muito nas primeiras semanas, até hoje meu coração dói e aperta de saudade, mas eu já aprendi a lidar. Mas foi o melhor que eu tive a fazer, eu acredito que se eu continuasse lá dentro, talvez poderia ser pior, talvez ele tentasse fazer algo à força comigo, talvez a minha patroa acreditaria que eu dei corda, se realmente isso estivesse acontecendo, era pra eu ter falado no momento em que eu falei. Então eu acredito que eu fiz o certo, e eu fico feliz que eu saí dessa situação sem ter acontecido algo pior. É muito legal e muito importante quando a pessoa tem autoconfiança, né? Quando a pessoa, ela sabe o que ela merece, ela sabe como ela tem que ser tratada, ela sabe o que é certo, ela sabe o que é errado, pra você ver que o apoio da família, o apoio de um relacionamento é muito importante, já que você vive dentro de um. E muitas mulheres sofrem dentro de um relacionamento. Imagina se esse cara fosse tóxico, ele falaria que ela que tava dando moral, né? Que ela que não sei o quê, porque infelizmente as pessoas lidam com as histórias assim. E o jeito dela foi diferente, eles abraçaram a dor dela, ajudaram ela a sair dessa situação. E no final das contas, sim, ela fez o certo, o certo é se fazer mesmo, era se retirar dessa casa, esse cara tava acreditando que ele tinha algum tipo de poder ou potencial em cima dela, porque ela era nova, porque ela trabalhava pra eles, então ele, de algum jeito, acreditou que ele tinha autoridade, autonomia em cima dessa menina, né? E ela mostrou que não, que ela não permite, o tempo inteiro ela foi muito ríspida com ele, muito rígida, e eu fico feliz que o enredo dessa história tenha sido um final feliz, assim, para ela, né? Porque a gente não sabe como ficou ali a mulher com o marido.